Sacerdote Ófine Sacerdote Ófine Sacerdote Ófine O que você quer? O senhor Eli tá chamando Some da minha frente, pirralho Não mandei você sumir da minha frente? Eu preciso de um guardião, por acaso? Vai E vocês, tão olhando o quê? Perderam algo aqui, por acaso? Não precisava ter mandado pirralho atrás de mim O nome dele é Samuel Onde é que você estava? Fines, não contou o senhor? Terminei os preparativos tão tarde ontem Que ficou mais fácil dormir em uma das tendas, meu pai A que horas fez o homem? Assim que acabarmos aqui Eu quero que você finalize o acordo de casamento Entendeu, Ófine? Já sei, pai Eu não vou admitir que você volte aqui Sem ter marcado a data do casamento Entendido, meu pai Faça o que tiver que ser feito Se puder voltar casado, melhor ainda Estamos indo, pai Voltamos ao fim do dia Até logo Toma com Deus Ô Samuel Pode começar os preparativos para a abertura do tabernáculo E peço para o Jesus ajudar você Diga que eu não preciso mais dele essa manhã Sim, senhor Ada Por favor, sente-se Agora fale O que tanto você precisa me contar Os levitas O senhor precisa saber o que vem acontecendo Durante os rituais de sacrifício Esse pedaço não Esse pedaço sim Você sabe muito bem que esse pedaço pertence a Deus Tem que ir para o altar de sacrifício E você sabe muito bem que quem manda aqui são os filhos de Lê Então vamos logo com isso Sai da minha frente Como tem coragem de roubar a Deus? Ao povo? Não basta que já roubem a parte que é dos levitas? Quem está roubando aqui? Como você chama isso então? O povo vem aqui, confia que a oferta vai ser apresentada a Deus Mas mal sabem eles que a oferta vai parar na mesa de vocês Saiba que nós não vamos mais aceitar isso Não vamos mais ficar calados Eu só faço o que lhe é mandado Mas por que recebe benefícios? O juiz, ele sabe disso? Vai lá então Conta pra ele Vê se ele faz alguma coisa Eu não vou deixar você fazer isso Sabe uma coisa interessante que eu sempre ouvi dizer, Finês? Não, Ofne O que? Existe um provérbio que diz mais ou menos assim Manda quem pode e obedece quem tem juízo Não, Arda, não Você deve ter entendido errado, não Juiz Eli, eu não faria tão grave denúncia baseada numa conclusão pessoal Os levitas a trouxeram até a mim Na esperança que pudessem relatar tudo pro senhor pessoalmente Levitas, levitas, mas que levitas? Deve ser um ou outro que por inveja fazem essa reclamação contra os meus filhos Juiz Eli Tá bom, então mande-os vir aqui Eu receio que não seja possível Ué, eles não fizeram essa reclamação contra os meus filhos? Então é que eles falem pessoalmente pra mim A questão é... Não caberiam todos aqui O que você está dizendo, mulher? Por que o senhor não faz como eles pediram? Eles querem muito falar com o senhor pessoalmente Explicar Só querem uma chance Muito bem, Arda, muito bem Olha, mas se depois dessa conversa For constatado que essas acusações são infundadas A sua posição aqui nessa casa Ficará muito comprometida Isso eu lhe garanto São esses que querem falar comigo? Dois levitas Levantando tão forte acusação contra os meus filhos? Não Não são só esses Quando Deus mostra e não queremos ver Ele mostra para os outros Para que quem sabe assim A vergonha nos faça enxergar Alemna E aí Legenda por Sônia Ruberti